Nelson Monsalvo, no final da sua vida, Bulimia, aqui me tens de regresso. Sou velho, mas tenho minhas vantagens, sou do século vintage, E eu vim pra cantar, toda a faceta do amor, toda a solidão, chorando com desilusão, Eu sou o precursor do restart, eu choro, eu, meu, meu senhor, por dia até tremo, Eu fui o primeiro erro, bem antes do Pelonza cantar, Me embriaguei, me di, caí no gorro, e agora não vai ficar melhor, eu preciso vomitar. Vomitando, eu me sinto tão bem, mais jovem, mais firme, mais moço, Olha só o que eu combino ao almoço, Um grande caldo, batatas, legumes, mil, cacete, putaco, mario, Eu não posso mais nessa ficar. Na fila, um atrás do outro que nem mula, Encontrei o miel e o lula, que também queriam vomitar. Ah, não todos os bêbados, abandonados neste Brasil, Vomitando quem nunca viu, Tudo sujo vai ter que sair, Na fila de bêbados, de noite, prostituídos, Atrás do posto Eço, Um polimia que me tens de regresso.